As maiores balelas sobre a creatina. Eu não preciso me suplementar com creatina, até porque toda a creatina que eu preciso, se quiser ficar grande e forte, está na comida. Olha, é assim, tu tinhas que comer para aí meio quilo de carne e peixe para ter os níveis necessários de creatina para conseguir ser o mais forte possível e o mais desenvolvido ou desenvolvida muscularmente possível. Portanto, escusas-me com essa conversa, mais vale suplementares-te. Ah, sim, tu podes dizer o que tu quiseres, mas a verdade seja dita, mulheres não deviam tomar creatina. Faz mal as mulheres, ponto final. Eu sei disto. E provas, macaco? Tens provas disso? Não, não, mostra-me, gostava de ver essas provas. Sabes mais? Sim, ajuda a ficar um pouco mais forte, ajuda a intensificar os treinos. Mas isso também acelera o metabolismo basal e ajuda a queimar mais calorias. Ou tu achas que elas vão ficar gigantes por tomar creatina? Sai do século passado, não é? Pronto, pronto, está bem convenceste-me, vou tomar a creatina. Já sei, já sei, a fase de carga é obrigatória nos primeiros dias. Como assim a fase de carga é obrigatória? Não, a fase de carga ajuda-te a potenciar os resultados dos primeiros dias. Para quem não sabe, tomar cerca de 20 a 25 gramas de creatina nos primeiros 5 a 7 dias, ajuda a sobrecarregar o organismo para depois, a partir daí, bastar uma dose de manutenção de 5 gramas, vá, até às 10, mais coisa menos coisa. Mas tu podes obter, obviamente, os mesmos resultados, com 5 a 10 gramas logo desde os primeiros dias, se calhar demora um bocadinho mais a ver aqueles resultados que tu queres mais rápido de intensidade e força. Já sei que vou ficar assim gordão, não é? Vou ganhar alguma massa gorda nos primeiros tempos. Não, não, calma. Correlação não implica causa. Lá porque houve pessoas que ganharam também alguma massa gorda, isso provavelmente significa que elas estavam a pensar em bulk, queriam ganhar tamanho, queriam ganhar matéria-prima, ou seja, fazem uma dieta hipercalórica, mas tu, consoante a tua dieta e consoante o tipo de treino que fazes, podes até perder massa gorda. Não tem nada a ver. Provo isso. Eu não entendo estas coisas. Hum, está bem. Pronto, é obrigatório, já sei, tomar a seguir ao treino, não é? Não, meu. Calma, meu. Relaxa o rim. Vou falar em mitos. Outro mito também. Não há provas. Não há provas que tu tenhas de tomar obrigatoriamente a seguir ao treino. No timing da toma da creatina não é obrigatório a seguir a seguir ao treino. Posso tomar logo quando acordas, por exemplo, que fazes uma batida e metes lá uma creatina. Eu gosto de tomar a seguir ao treino, sabes por quê? Porque eu preparo o meu shaker com a proteína, meto o toquezinho da creatina lá e está feito. Agora tu, metes quando tu quiseres, e onde quiseres, e porque quiseres, e com quem quiseres, o que gostaria de mim se não fosse a creatina? Quando eu estava com aquela barra às costas com cento e duzentos quilos, que eu fiz vinte repetições seguidas, a quebrar a paralela, como é que eu teria saído lá de baixo se não fosse a minha querida creatina? Falem nisso, tenho que encomendar mais um bocado. Eu vou ficar seco.